Essa é uma pesquisa com os visitantes e turistas que entram no Brasil. É a Semana de Turismo no Uruguai, então a vinda de uruguaios é muito grande para o Brasil. E através dessa pesquisa vai possibilitar saber se esse turista se hospeda na cidade de Jaguarão, se ele consome os produtos turísticos do nosso município, mas também da nossa regionalização, que é a região da Costa Doce. Então, através da pesquisa, a gente vai saber de onde vem esse uruguaio, se ele vem com a família, vem com amigos, se vem sozinho, quantos dias ele pretende ficar no estado do Rio Grande do Sul ou se ele vai sair do estado, que tipo de produtos ele quer conhecer, ele quer turismo de sol e praia, turismo cultural, turismo rural, turismo de aventura. Quem é esse turista? Então, primeiro a gente tem que entender quem ele é, descobrir o seu perfil, para daí nós conseguimos potencializar ainda mais a nossa região da Costa Doce e a nossa fronteira para que, das próximas vezes, ele venha e permaneça. É a primeira vez que se realiza isso? Isso. O ano passado, na Semana de Turismo, foi entregue alguns folhetos sobre o que nós tínhamos na nossa fronteira e na região da Costa Doce. Este ano, então, com parceria com a Universidade Federal do Pampa, SEBRAE e o Instituto de Pesquisa de Porto Alegre e a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura e Turismo, nós estamos aplicando um questionário direto. Entregamos diretamente ao turista e ali eles vão formulando, preenchendo o questionário ou os alunos do curso de gestão em turismo da Unipampa vão fazendo as pesquisas, as perguntas e vão marcando. Depois, quando se poderão conhecer os resultados desta pesquisa? Este ano já foi aplicada, esta é a segunda pesquisa. No final do mês de janeiro, uma pesquisadora da Unicinos, de Porto Alegre, esteve em Jaguarão fazendo todo o levantamento do potencial turístico e do que já existe turisticamente. Então, ela participou também dos meios de hospedagem, transporte, alimentação, foi entrevistar algumas pessoas chaves, foi na universidade, nos pontos turísticos e vai devolver um questionário no final de junho. E este aqui também, para junho, nós vamos ter o resultado todo catalogado através da Unicinos. Só que esta semana, a Universidade Federal do Pampa, através do curso de gestão de turismo, já vai fazer um levantamento também de todos os questionários aplicados. Nós tivemos em torno de 270 questionários aplicados e daí nós já vamos ter um bom retorno.